Volta o celular pra vibrar que o Gazeta Esportiva chegou! Salve, salve meu povo! A gente chega com mais um Gazeta Esportiva preparado com muito carinho pra vocês E essa dupla, peso pesado, apesar que eles são super elegantes, magrinhos Está aqui ao meu lado, o belíssimo Celso Cardoso! Uhul! Tem a música dele, Pacheco? Porque quando não toca a música aí Êêê! Celso Cardoso! Cardoso Celso! Celso Cardoso, é difícil a letra! Aliás, Celso, falando em Celso Cardoso, Cardoso Celso vai ter um show, não vai? Se eu vou ter um show? Você não vai fazer um show? Não, eu vou participar de um show! Quando é? Dá o serviço! Sexta-feira agora no Blue Notes, o show do Rodrigo Santos Que é baixista do Barão Vermelho Foi baixista do Barão Vermelho Que vai fazer um show e eu vou ter a honra de fazer uma participação especial E é nesse show que você faz uma releitura de Renato Russo e Cazuza? Só o Renato Russo! Só o Renato Russo! Então, ó, sexta-feira, Celso Cardoso vai estar fazendo uma participação lá no Blue Note Que hora, Celso? Nove da noite! Nove da noite! Nem ele sabe a hora! Ele vai chegar tarde! Vocês já viram, né? Então a partir das nove você já vai lá que o Blue Note... Nossa, essa casa tem faz tempo, hein? Tem faz tempo! Tem história! É casa tradicional! É casa tradicional! E temos o Celso, nosso lado musical, artístico e agora nós temos também, e o nosso lado jornalístico, o nosso tetracampeão aqui, o Homem da Bola, Milen! E a música dele é... É Milenar! É Milenar! Olha lá! Tem roda no pé? Eu tenho rodinha! Nosso super tetracampeão que hoje gravou o Papo de Campeões! Ah, é? Hoje, duas e meia, a gente gravou aí, o Paulo, ali, aqui mesmo, né? Contou como foi suas experiências nas Copas e tudo? Ah, foi um papo legal, né? E você vai conferir aí no Papo de Campeões! Ah, e o programa especial do Milenar, gente! A gente tem muita coisa separada especial dele! Olha, galera, hoje aqui no Gazeta Esportiva nós vamos falar da preparação do Corinthians pra encarar o Atlético Goianiense amanhã, dar o seu palpite! Vai ter palpitômetro hoje, Ophine, diretor? Hoje não tem, só amanhã! Já o Palmeiras tá aproveitando a semana sem jogos pra chegar preparado pro jogo contra o Flamengo no domingo, que jogão! E tem ainda o Santos e também o São Paulo por aqui! E hoje é dia, sabe do que, hein? Olha quem tá chegando aí, ó! Com isso, o bicho dele, ó! Acelerando pelas pistas do Brasil e do mundo, momento velocidade com Rodrigo França! Sabe? Tudo de motor! Então a gente volta daqui a pouquinho, depois dessas dicas! Gente! Já tamo no meio de agosto, daqui a pouco é Copa, daqui a pouco tem eleição, tem Copa, tem Natal, Réveillon, não é? Você sabe o que uma pessoa falou pra mim? Que o dia não tem mais 24 horas, tem 16? Bom, enfim, a gente conversa sobre isso outro dia. Já voltamos, é um negócio que tem uma... Depois a Denizinha me explica, eu explico pra vocês, mas é muito intenso, o diretor tá falando nervoso comigo aqui. Vai! Hoje a gente começa apresentando... A gente vai começar apresentando o programa hoje aqui, um projeto social, inspirador e que tem dado novas perspectivas de futuro pros jovens. Você ficou curioso? Então confira essa reportagem do José Paes. De mão em mão, com cada um dando o próprio toque. Fundamentos completamente conectados ao handball, mas que servem também pra explicar como o Zusa vem construindo desde 2015, graças a esse esporte, um projeto super, super vitorioso em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. É o Hércules Handball. A ideia era entregar o que o handball deu pra mim. Então o handball abriu portas, oportunidades, e aí eu me senti no dever de fazer a mesma coisa com outras crianças, com outros adolescentes, dar a mesma oportunidade através do esporte. O principal objetivo nosso é transformar a vida do ser humano. A gente teve a ajuda de um clube da Noruega, que compadeceu com a história de a gente não ter ajuda, mandaram os uniformes deles e o clube lá chamava Hércules. Por isso hoje a gente carrega o nome desse clube, em homenagem a eles que foram os primeiros que ajudaram. A ajuda que vem dando muitos frutos desde o comecinho do projeto. Hoje, 95 crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos fazem parte do Hércules Handball. São 17 títulos da equipe, somando todas as categorias. Apesar dessa recheadíssima galeria de troféus, o Hércules ainda é mantido basicamente pelo auxílio pontual de poucas empresas e pelos pais dos próprios atletas. É uma grande família, sem dúvida nenhuma. Não dá para imaginar mais esse grupo como um grupo qualquer, que não seja família. O Natan é um dos meninos ajudados pela família Hércules. O projeto banca as viagens, o transporte e muitas vezes dá até suporte escolar para os atletas carentes. Foi graças ao Hércules, por exemplo, que o Natan recebeu uma bolsa integral de estudos numa escola particular. Com essa bolsa de estudos comecei a ter um bom estudo, comecei a evoluir também no handball, porque a escola também faz parte do handball. Ela tem o seu time, que a gente já foi viajar para jogos e tudo mais. E aí só melhorou a minha vida. Mesmo com tantos títulos, mesmo com o apoio de alguns parceiros do setor privado, o Hércules Handball ainda precisa de mais, é claro. E é por isso que os organizadores do projeto gostariam que o poder público olhasse com mais carinho para as coisas que são feitas por aqui. A sessão dessa quadra que a gente está agora, por exemplo, é a única ajuda que, de fato, a Prefeitura de Guarulhos dá ao time do Hércules. Algo ainda muito longe, muito distante daquilo que é necessário. A gente tem uma viagem, por exemplo, a gente disputou um sul-americano no Paraguá. Em 2019, a gente tinha cinco atletas carentes para levar para o Paraguai. Então, alguns os pais poderiam bancar, mas cinco importantíssimos no time, no grupo, a gente teve que correr atrás, porque a Prefeitura falou, não tenho dois mil reais para ajudar vocês. A falta de incentivo é o maior dos obstáculos para os resultados ainda mais constantes do Hércules Handball. Resultados que hoje só são possíveis mesmo graças ao esforço de muita gente boa. Gente que vem dando as mãos dentro e fora de quadra. Tudo para que o Hércules continue assim, sempre unido e campeão. Por que você chora assim, cara? Por que você está chorando? Emoção, né? Emoção. Fazer tanto com tão pouco, é isso? É. Você não tem nada de chegar onde chegou. Olha só, né? É um projeto maravilhoso que consegue ser tão vitorioso apenas com a ajuda dos pais e dos próprios meninos. Então, você que quiser também ajudar o pessoal do Hércules Handball, tem o Instagram deles, que é arroba Hércules com K Handball. E aí você acha lá. E também se você colocar no Google, você vai cair numa página do Facebook. Tá certo? Telefone. Vamos lá, tem um telefone aqui sim. Se você puder ajudar de alguma forma, às vezes um empresário, fazer um patrocínio, ajudar. Vou passar o telefone para vocês. 11 São Paulo, 97-535-0448. Vou repetir, 97-535-0448, lá do Hércules Handball. E aí, quem sabe, você pode ajudar esses meninos, né? Que já tem 17 títulos, fazem o maior sucesso fora do Brasil, mas precisam do apoio aqui. E o poder público, ó, nem vê. Muito bem, vamos para a nossa enquete do dia. Qual torneio de mata-mata o São Paulo tem mais chance? Em qual torneio tem mais chance de se dar melhor? Claro, Celso Cardoso, eu fiz essa pergunta para você, eu acho que foi ontem. Ontem, eu já respondi. Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana, entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, mas o Celso Cardoso dá o palpite dele aqui. Sul-Americano. Por quê, Celso? Porque é o torneio mais fácil que o São Paulo pode conquistar e já garante vaga na Libertadores, então já tira um pouco o peso também da obrigação de chegar entre os seis melhores no Campeonato Brasileiro. Aí é só administrar para não correr nenhum risco de ficar na parte de baixo da tabela. E você acha o quê, Miller? Não, é o São Americano até porque na Copa do Brasil ainda tem Flamengo, ainda tem Fluminense. São times que nesse momento são melhores que o São Paulo. Muito bem. Agora é hora de falar com vocês do nosso presentaço da semana. Essa bola oficial pode ser sua. É só entrar no nosso Instagram, arroba gazetesportiva, comentar nessa foto que vocês estão vendo aí com o seu nome e a sua cidade, esse post aí, tá bom? Aí a nossa equipe de redes sociais vai escolher alguém para levar esse presente legal da loja Gold Placa lá de Santo André. Muito bem, vamos direto para a nossa redação, Giro de Repórteres, com o José Paes, que fez aquela matéria super legal do Handball. Boa noite, José Paes. Como que o Lisca está aproveitando a semana sem jogos lá no Peixe? Fala, Mi, beijo para você, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente, um abraço para o pessoal lá do Hércules Handball, que recebeu a gente super bem em Guarulhos. Agora vamos falando aí do Santos, do Santástico, que está com a semana livre, né, para trabalhar, não joga durante essa semana o Santos, porque essa é uma semana aí de Copa do Brasil, o Santos já foi eliminado dessa competição, só tem o Campeonato Brasileiro pela frente e só joga no próximo domingo contra o São Paulo, Sanção lá na Vila Belmiro, como a gente vinha falando aqui ontem já no Gazeta Esportiva, no nosso programa. Hoje até rolou um jogo treino lá no CT Rei Pelé, o Soteudinho deu uma assistência para o Ângelo, o time principal ganhou do time Sub-20 pelo placar de 3x0, então o Santos vai se preparando aí para esse super, super clássico do final de semana. A notícia ruim, viu, Michel e amigos que acompanham aí o Gazeta Esportiva, é que o Santos não vem tendo um bom desempenho em clássicos na atual temporada. Foram oito clássicos que o Santos disputou, só tem duas vitórias, por coincidência duas vitórias contra o Corinthians, uma lá no Campeonato Paulista e outra na Copa do Brasil, essa na Copa do Brasil não adiantou de nada, porque o Santos já tinha perdido o primeiro jogo por 4x0, acabou eliminado da competição. Tem um empate também e cinco derrotas, um aproveitamento aí muito baixo de só 29%, lembrando que o Santos não ganhou do São Paulo, por exemplo, nesse ano, foram dois jogos, duas derrotas, uma delas, aquela lá na Vila Belmiro, pelo placar de 3x0 ainda pelo Campeonato Paulista. Mas tem uma notícia boa, os próximos quatro jogos do Santos serão contra equipes que estão abaixo dele, Peixe, ali na tabela de classificação. Santos está na décima posição do Campeonato Brasileiro, vai jogar com times que estão só abaixo dele no Brasileirão. Coloca na tela então para a gente, diretor Luiz Ricardo Filho, A agenda do Santos, os próximos quatro jogos do Peixudo aí no Campeonato Brasileiro, como eu venho dizendo, vai pegar o São Paulo no final de semana, Sansão, depois na sequência joga contra o Cuiabá fora, Cuiabá está aí na décima sexta posição, na beirinha da zona do rebaixamento, depois tem o Goiás, que é o décimo terceiro, e aí fecha essa sequência de quatro jogos diante do Ceará, que é o décimo quarto colocado. O Ângelo, que eu acabei de dizer aqui agora, que marcou um gol aí no jogo que teve hoje lá no CT Rei Pelé, ele foi convocado para um quadrangular da seleção sub-20 do Brasil, então ele deve perder esses dois jogos aí, jogos contra o Goiás e também contra o Ceará, esse quadrangular vai acontecer no Uruguai, tem Uruguai, Argentina, Brasil, Uzbequistão, quadrangular amistoso, então o Ângelo, que tem 17 anos, foi convocado para a seleção sub-20, deve perder aí dois joguinhos dos próximos quatro do Santos, vai ser um desfalque importante, porque o técnico Lisca gosta bastante desse atleta, é um baita jogador. O Lisca que também não vai ter o Sanches, por exemplo, no próximo jogo contra o São Paulo, ele teve um probleminha contra o América Mineiro na coxa, foi constatada aí uma lesão, então ele vai ser desfalque, também não joga essa partida do final de semana, o Santos que vai correndo contra o tempo para regularizar, por exemplo, o Carabarra, um jogador que chegou recentemente, mas ainda não apareceu no boletim informativo diário da CBF, ainda não pode defender o Peixe. Volto com você, Michele, beijão para todo mundo, bom programa aí para vocês. Muito bem, então é isso, o Santos vai ter uma semana inteira aí para se preparar, certo, Celso? E é onde o treinador, é quando o treinador pode, de repente, dar um pouco da cara dele para esse time. Nessa história de você joga domingo, descansa na segunda, faz um treininho na terça, joga na quarta, é muito complicado, você não tem muito tempo para fazer um treino mais intenso, um treino mais tático, e agora o Lisca vai ter esse tempo aí para tentar engrandar o Santos, colocar o Santos no caminho das vitórias. Além disso, Michele, eu creio que as quatro partidas aí citadas que o Santos vai disputar são partidas difíceis. Cuiabá lá é difícil, 70 graus na cabeça, Ceará em Fortaleza é muito difícil, o time do Ceará é muito bom. Eu vi o time do Ceará jogar várias e várias vezes, é um time que lhe dá muito trabalho para as equipes grandes aqui de São Paulo. Então, para mim, o Santos não terá vida fácil no campeonato brasileiro, até porque o campeonato brasileiro é difícil para todo mundo mesmo. Pois é. Bora para o CCT da Barra Funda conversar com o Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Já saiu mais informação sobre a situação do Jandrei? Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Notícias boas para o Rogério Senne e para a torcida do São Paulo, referente ao Jandrei. O Jandrei, ontem a gente falava aqui no Gazeta Esportiva de que ele já havia se movimentado com seus companheiros. Hoje, um novo trabalho e ele trabalhou normalmente, até porque o Felipe Alves, como é sabido, ele não pode jogar a partida da próxima quinta-feira contra o América, jogo que vale uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, porque ele já participou dessa competição. Se o Jandrei não reunir condição, aí o garoto Tiago Mota é quem será o titular. Mas, Garrafa, o Jandrei vai ou não vai para o jogo? Calma, calma, porque ainda tem o treinamento de amanhã. Hoje a movimentação foi boa, não teve nenhuma queixa e ele será reavaliado amanhã. Ele teve uma pancada nas costas, já faz mais de cinco jogos que ele está de fora, se recuperando. Agora foi liberado pelo departamento médico, vem treinando normalmente, mas a definição se ele será ou não relacionado fica para o último treinamento, que é o treinamento de amanhã. Informação de bastidor, é muito provável que o Jandrei tenha condição de jogo. Só se amanhã ele aparecer se queixando novamente de dor. Mas, pela movimentação de hoje, há um otimismo grande pela participação dele. Outra boa notícia, o Rafinha, que também estava no departamento médico, problema muscular na coxa direita, o jogador também se movimentou sem nenhum tipo de restrição. Deve também ficar à disposição. Com isso, se o Jandrei e o Rafinha realmente forem aprovados no treinamento de amanhã, o São Paulo vai com o que tem de melhor. Exceção feita ao Arboleda, que já está fora dos planos. Há uma ideia, inclusive, de recuperar o Arboleda, não mais para jogar esse ano pelo São Paulo. Não há tempo hábil, mas há um esforço muito grande para que ele possa jogar a Copa do Mundo pela seleção equatoriana. Se vai conseguir ou não, é uma outra questão. O Caio também não joga mais esse ano pelo São Paulo. O garoto Caio que se contundiu, se submeteu também a uma cirurgia no joelho. E o Luan seria, talvez, o único desfalque que a gente pode considerar. Porque o Luan está se recuperando de uma contusão também. Era uma contusão muito séria. Talvez esperava-se que o Luan só voltasse no ano que vem, mas ele já está com boa possibilidade de voltar para os próximos jogos. Mas, então, ele não joga. Então, se Rafinha e Jandrei ficarem à disposição, forem confirmados e relacionados amanhã, o São Paulo vai com força máxima, viaja amanhã para Belo Horizonte. Quinta-feira, enfrenta o América. No jogo da ida aqui no Morumbi, vitória por 1 a 0. E, em caso de um empate, o São Paulo avança mais uma fase semifinal. Já está na semifinal da Sul-Americana, agora iria para a semifinal da Copa do Brasil. E só um último detalhe. O São Paulo, o único título que falta ao São Paulo é o título da Copa do Brasil. É o único título que o São Paulo não tem, Michele. Exato. É isso aí, Osmar Garrafio, Jandrei e Celso Cardoso. Ah, assim, eu não vejo muita diferença entre os dois goleiros do São Paulo. Não vejo mesmo. Então, o Jandrei, obviamente, viveu um bom momento, saiu por contusão, é aguardado. Mas acho que o São Paulo também é servido, sabe? São dois goleiros regulares, tecnicamente muito próximos. Eu não vejo grande diferença assim, meu irmão. É, o Jandrei estava num ótimo momento, né? Sim. Acho que o Jandrei, eu acho que ele é um pouco acima desse Felipe aí, né? Felipe Alves. É, então o Felipe e a contratação do Rogério, né? Sim. Mas eu acho que ele está um pouco à frente. Só que machucou e o critério da bola é que ele, quando voltar, volta no banco. Muito bem. O Thiago Salazar entrou ontem aqui um pouquinho antes das sete horas e falou que dificilmente o Corinthians anunciaria um novo reforço. Pois é, a janela de transferências fechou, sem nenhuma surpresa de última hora. Boa noite, Salazar. Você pode fazer um balanço para a gente de como que ficou o elenco do Timão ou de como não ficou? Boa noite, Michelle, e para você e para todo mundo que está acompanhando aqui o Gazeta Esportiva. É isso, Michelle. Deu sete horas ontem, depois da nossa entrada aqui. O Corinthians não anunciou nenhum reforço e nem vendeu mais nenhum outro jogador. Então dá para a gente dizer que o Corinthians fechou o seu elenco, fechou ali o período de negociações, pelo menos sobre essas negociações internacionais. Vamos fazer um balanço? Vamos refrescar a memória do torcedor? Vamos colocar aí na tela as negociações do Corinthians nesse período. Dá uma olhadinha nos jogadores que saíram do Corinthians, por diferentes motivos, jogador que deixou, jogador que foi vendido, jogador que precisou sair, enfim, por diferentes motivos o Corinthians não tem mais. O goleiro Ivan, o lateral direito João Pedro, o zagueiro João Vitor e os atacantes, Gustavo Mantuan, o William e Jô. Do outro lado, vamos lembrar os jogadores que chegaram de junho para cá, quem que foi adicionado ao elenco do Corinthians. O Bruno Mendes voltou de empréstimo, o Corinthians ainda contratou o Balbuena, o Fausto, o Yuri Alberto também foi contratado e o Ramiro e o Matheus Vital voltaram de empréstimo. Então esses aí são os jogadores que se tornaram reforços do Vitor Pereira para agora. E aí tem uma situação curiosa de que durante o período de negociações o Vitor Pereira deixou claro que gostaria de ter uma opção a mais para o ataque para o restante da temporada. Só que do jeito que a janela acabou se desenrolando, na verdade ele perdeu uma opção de ataque em relação ao que ele tinha. Se a gente fizer aí um paralelo, dá para dizer que o Ramiro e o Matheus Vital de repente podem fazer a função que o Gustavo Mantuan fazia? Dá para dizer, né? Dá para dizer que o Yuri Alberto supre ali a saída do Jô? Também dá para dizer. Mas e o William? O William saiu e não chegou ninguém. Então o Vitor Pereira além de não conseguir o a mais que ele queria, ele ainda perdeu uma opção. O Corinthians até tentou negociar, foi atrás do mercado, conversou, fez uma consulta pelo Michael, a coisa acabou não se desenrolando, não houve sequer proposta nesse sentido. Enfim, é um balanço aí de quem chegou e de quem foi embora daqui do Corinthians. Melhorou ou piorou? Essa aí eu deixo para vocês comentarem. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias do Timão. Ué, melhorou ou piorou? Na minha opinião, piorou. Tem um atacante a menos? Claro que piorou. Já não fazia gol, agora o que não vai fazer mesmo? Assim, eu sei que muita gente torce o nariz porque eu vou falar, mas acompanhando os jogos do Corinthians, para isso me parece irrefutável. O Mantuan faz muita falta no time do Corinthians. Primeiro, porque ele cumpria um papel muito importante sem a bola. Agora? E com a bola ele tinha velocidade, ele tinha finalização, ele tinha, sabe, ele era uma opção ofensiva. O William, muita gente pode falar assim, ah, o William não estava jogando bem, se contundiu, mas tecnicamente ele é uma referência. É um jogador que faz muita falta e o Corinthians não tem no elenco um jogador capaz de fazer a função do William. Mesmo o Roger Guedes, que cantou, sabe, que revelou para todo mundo, ah, gosto de jogar pelo lado esquerdo, aí é onde dou melhor, não consegue fazer, não consegue fazer e entregar no mesmo nível que o William. Então, obviamente, o Corinthians, para mim, ele está enfraquecido perdendo essas peças. Olha, Celso, você tem que ver o seguinte, o time do Corinthians está devendo, em especial os atacantes. Aí eu vou generalizar. O único atacante que o Corinthians tem, que na individual ele é objetivo e leva perigo ao adversário, às vezes é o Mosquito. Mosquito, você tem razão. O que acontece? O William, o William saiu devendo, porque não adianta fazer 50 jogos e um gol e... O Iro, o Iro, o Iro Alberto, está devendo. Havia uma expectativa muito alta em cima dele e não deu uma assistência, não teve um gol. Michelle, nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians fez um gol. Quer dizer, então você tem que ver, a gente está constatando um fato, não de uma partida. E dos últimos seis, no geral, fez dois. Tirando o jogo contra o Santos na Copa do Brasil, lembra? O Corinthians fez três, quatro gols. Goleou o Santos. O Corinthians não faz gol. É muito chute de fora da área, não faz chute de na área. Eu vou até dar um destaque. Depois dos 4x0 que o Corinthians fez no Santos, ele passou um, dois, três, quatro, cinco, em seis jogos, ele fez um gol. Esse um gol sabe de quem foi? Quem foi? Do Bob Buena contra o Havaí. Não, 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 esse ainda foi do Rodinei contra. Sim, estou falando, o único gol foi do Bob Buena contra o Havaí. E foi contra? Foi contra, nessa sequência, depois do Santos. Nossa senhora. Entendeu? Quer dizer, e aí depois teve esse gol do Bob Buena contra o Havaí, que são dos últimos seis jogos, e teve um do Mosquito contra o Botafogo, que foi aquele golaço que está conconhendo na mesa. Só. Então, gente, vamos combinar que não dá mais para o Corinthians no Brasileirão, porque vai ter que fazer um monte de gol e não tem quem faça o gol. Não, mas tem que fazer gol. Não, pera, na Copa do Brasil tem que fazer três gols. É, pelo menos dois para levar para os pênaltis. Na Copa do Brasil, no Brasileirão, precisa de gol, precisa de quem faça o gol. Não tem quem faça gol. E o Corinthians não tem feito. Não tem jogo, não tem muito. Ou seja, o ataque está devendo, e muito, não só um atacante. O Mosquito, eu vou dar um desconto, que ele não é titular. O Vitor Pereira não tem colocado ele como titular. E quando entrou contra o Ceará, fez aquele golaço que até agora está com o gol mais bonito. Bom, seguinte, chegou a hora de acelerar pelas pistas com Rodrigo França e o nosso Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade, oferecimento e carros. Simule seu financiamento online e veja parcelas que cabem no seu bolso. Muito boa noite, Rodrigo França. Seja bem-vindo aqui ao nosso Gazeta Esportiva mais uma vez. Primeiramente, antes de falar da Fórmula 1 que está de férias, e o seu Corinthians, você está meio chateado com esse Corinthians? Pois é, eu estava inclusive, passei o dia dos pais lá em Pinda com meu pai, mandar um abraço para ele, deve estar assistindo, mas preocupado com o Timão, faz parte. Beijo para o seu pai que veio aqui conhecer a gente faz um tempo, né? Foi, foi, exatamente. Beijão para o pai. Como chama o seu pai? Newton. Seu Newton, um beijo. E olha o seguinte, Rodrigo, a Fórmula 1 está de férias, mas o noticiário ficou quente nos últimos dias, por quê, hein? É verdade. Então, boa noite, Michelle, Celso, Miller, todo mundo que está assistindo. Realmente, foi bem quente o noticiário, com anúncio de aposentadoria de Sebastian Vettel, né? Ele que é tetracampeão. O Fernando Alonso, que está indo para a Aston Martin. E até a equipe McLaren e Alpine. Vejam só, duas equipes brigando por uma jovem estrela aí da Fórmula 2. Então, teve de tudo. E a próxima corrida vai ser só lá no dia 28 de agosto. E eu vou estar lá, né? A gente vai fazer uma cobertura direto de Spa-Francorchã na Bélgica. Com umas reportagens especiais aqui para o Gazeta Esportiva. Enquanto isso, aqui no Brasil, a velocidade não para. Com a disputa da sexta etapa da Copa Truck em Interlagos. E quem mandou um recado para a gente foi o piloto Beto Monteiro, que é tetracampeão da categoria dos caminhões. E o piloto da equipe universal é o vice-líder da temporada. Ele só está seis pontos atrás do Wellington Sinino e vai tentar pegar a ponta da tabela nesse fim de semana. Fala, galera. Estou aqui com um bruto aqui pronto. É muito trabalho aqui na oficina, né? Esse final de semana tem a etapa de Interlagos. Vamos tentar retomar a liderança do campeonato. Não é fácil. A concorrência está muito grande. O campeonato está muito disputado. Então, eu sei que a galera está na expectativa muito grande. Toda a equipe, com a torcida forte aí da galera da Universal também vai estar lá presente. Então, vamos lá. Estamos trabalhando duro. Espero que a gente saia desse final de semana com bons resultados e bons pontos. Valeu! Então, é um programa legal para esse final de semana, né, Rodrigo? Domingão, se você estiver aqui em São Paulo, vai lá para a Interlagos. É imperdível. Você vai ver caminhões a 240 por hora, pesando mais de 4 toneladas. É impressionante. Que demais! E o Beto, que é legal, além dele ser piloto da Truck, ele também é piloto da Stock Car e coach de jovens talentos. Inclusive, do único brasileiro que compete na divisão de acesso da Indy, o também pernambucano Kiko Porto. Inclusive, a gente já mostrou o Kiko aqui. Ele é o atual campeão da USF 2000 e ganhou um prêmio de 350 mil dólares, que está pagando a temporada desse ano da Indy Pro. E nesse fim de semana, o piloto da equipe da Ecoval busca uma nova vitória para o Brasil, lá nos Estados Unidos, no circuito de St. Louis, que é um oval também. Vai estar acelerando e mandou um recado. Fala pessoal, Kiko Porto. Esse fim de semana tem corrida em Gateway, lá em Illinois. Vai ser minha primeira vez nesse oval. Um oval bem maior em comparação a Lucas Oil, que eu corri no começo do ano. Vai ser minha primeira vez, já que a USF não corre lá, só a Indy Pro. Estou muito ansioso. A gente vai correr junto com a Indy, no mesmo fim de semana. Então, estar naquele meio, na categoria que eu almejo chegar, vai ser muito legal. E espero a torcida de todos. Vamos para cima, que esse fim de semana promete. Que legal, 18 aninhos, gente. 18 aninhos, mandou inclusive o recado lá da faculdade. Falou, Rodrigo, posso mandar depois da faculdade? Pode, claro, está estudando, está muito bem, mas queremos que você acelere bastante. Muito bom. E para completar o fim de semana de velocidade, também terá Endurance Brasil, no belíssimo autódromo do Velotitá, em Mojiguassu. E quem está atrás de mais um título é o Cacá Bueno, que é o atual campeão da categoria GT3, competindo com o Mercedes AMG, que olha, é de dar gosto ver esse carro na pista. Nossa senhora. E ele também mandou um recado para a gente. Fala aí, pessoal da TV Gazeta. Já estou aqui de malas prontas para viajar para o Velotitá, para disputar mais uma etapa do Endurance Brasil. A nossa equipe e carros é atual campeã na categoria GT3. Só que dessa vez, meu parceiro habitual, Ricardo Batista, não estará presente. Quem o substitui é a da Alberto Batista, que tem muita experiência e vitórias em categorias como Porsche Cup, Sprint Race, TCR e até no Mundial de Carros Elétricos da Jaguar. E com esse currículo tão grande, a expectativa é ir em busca de mais uma vitória neste sábado para seguir na luta pelo bicampeonato. Conto com a torcida de vocês. Estamos torcendo, né, Celso? Estamos torcendo, Cacá. Beijão para você. Está buscando o 11º título brasileiro dele, né? Então, quantos títulos que ele tem que a gente está falando? É, cinco da Stock Car, um da Stock Light, três do Troféu Línea e um da categoria Endurance Brasil de GT3 no ano passado. Então, está cheio de notícias. E agora, falando em boas notícias e títulos, Michele, tem uma boa novidade para vocês que gostam de velocidade. Qual é? Estamos com um novo espaço na TV Gazeta com o Momento Velocidade. Aos domingos, no Gazeta Motors, 11 da manhã, falando um pouco mais de carro e competição. E, a partir de setembro, estaremos aqui toda terça no Gazeta Esportiva, toda terça-feira, falando de corrida. Toda terça-feira no Gazeta Esportiva? Toda terça-feira, exatamente. Uhul! Os pedidos foram atendidos. Você que tanto pediu. Rodrigo, você vai estar toda terça-feira falando de velocidade, que o povo adora, né? Motor, velocidade, acelerar. Celso Cardoso, batendo carro ali. Vamos mostrar o Celso acelerando o kart, já combinei aqui. O Celso, você sabe que o pessoal sabe, né? Por quê? Você perdeu a carta. Perdeu a carta. Não, é a carta de piloto, isso que importa. É, a carta de piloto ele deu, mas a outra ele tá despeitando o kart da nossa. Ó, então, a partir de setembro, porque você vai pra Bélgica semana que vem, porque quem é fino assim vai pra Bélgica, né? Então, tá aqui toda terça no Gazeta Esportiva. E esse domingo é 11 da manhã? 11 da manhã agora, dentro do Gazeta Motors, falando também de competição, carros, pro pessoal do e-carros também vai dar algumas dicas aí pra quem quiser. Então, muito legal aí. E obrigado mais uma vez, Michele, Celso, Miller, toda a equipe da Gazeta aí por esses fatos. Tamo junto, Rô. Agora você vai lá no Switcher conhecer nossos bastidores, né? Olha, valeu, Rô. Beijo. Até domingo 11 da manhã. O Palmeiras não tem jogos nesse meio de semana? Será que o Bél Ferreira tá aproveitando o tempo pra bolar mais algum plano? O Alexandre Silvestre chega direto da Academia de Futebol. Boa noite, meu querido Alexandre Silvestre. Vai daí. Boa noite, Michele. Boa noite, time Gazeta Esportiva. Os planos elaborados do professor Abel Ferreira. Reapresentação rolou hoje. Ontem folga pra rapaziada depois da vitória no derby. E o próximo adversário é o Flamengo. Domingo, 4 da tarde. Allianz Parque lotado. Palmeiras não ganha do Flamengo faz tempo aqui no Allianz Parque, hein? 4 jogos, 2 derrotas, 2 empates. A última vitória do Verdão foi em 2017. Mas o Palmeiras tá muito bem na tabela. Líder isolado. 9 pontos à frente do Flamengo, que é o segundo colocado. Ou seja, teremos uma final antecipada. Se o Palmeiras ganha, abre 12 do Flamengo. Se perde, o Mengo vai polarizar essa briga, na minha opinião, com o Palmeiras. Porque a diferença cairia pra 6 pontos. O plano do Abel é muito simples. Imagino eu, porque os treinamentos são todos fechados. Mas lendo nas entrelinhas o que ele diz, nas entrevistas coletivas, etc e tal. Quando ele enfrenta um adversário, eventualmente, mais forte do que ele. Talvez, depende do ponto de vista, seja o caso do Flamengo. Com jogadores muito talentosos, principalmente no ataque. Ele é mais cuidadoso na defesa. Dá uma atenção especial. Explora mais o erro do adversário do que de hábito. E vai jogar de contra-ataque. Acho que vai ser essa a linha de raciocínio do Abel Ferreira, que não tem problemas. O Gustavo Scarpa, que foi poupado no jogo contra o Corinthians no final de semana. Tá beleza, já se recuperando. O pé tava um pouquinho inchado, devido a uma pancada ou pisão na partida anterior ao Clássico contra o Corinthians. Já treinou. Não deve ser problema. E pra mim, o Abel vai de força máxima. O que ele vai mexer é nas peças, né? Talvez em posicionamentos, em estratégias. Mas as peças, acredito que serão o Everton, a volta do Marcos Rocha lateral direita. Jogou o Mike no último jogo, contra o Corinthians. Aí, o Gomes, o Murilo e o Piqueires. O Danilo, o Zé Rafael e o Veiga. Na frente, Dudu, Scarpa voltando e o Rony. Abel Ferreira, meus queridos amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Foi alvo de novas críticas hoje, hein? Ontem, a gente mostrou o Mano Menezes dando indireta pro Abel. O Cuca dando direta pro Abel. E, desta vez, foi o Jorginho, técnico do Atlético Goianiense. Já, já eu volto com essa parada aí pra vocês analisarem. Muito bem, e tá dando pano pra manga essa conversa aíada de técnico. E o Jorginho responde, e o Abel fala, e o Cuca fala, e o Mano fala. A rivalidade tá acirrada. Nossa, e olha, eu nunca vi os técnicos brasileiros tão unidos assim. Acho que eles estão mordidos, né? Faz parte do processo. É dor de cotovelo ou tem razão, hein? Acho que tem um misto... É na segunda entrada que a gente vai falar sobre isso. Então, deixa eu falar sobre isso depois. Vou guardar meus argumentos. Guarda o veneno. Até porque, assim, eu posso pensar um pouquinho melhor. Eu deixo o veneno comer. E aí, Miller, e esse Palmeiras? Ah, o Palmeiras não tem problema, né? Agora, tem que recuperar o Veiga. Acho que, depois da contusão, ele não voltou bem, né? Ele tá devendo o futebol. Em compensação, o Scarpa subiu muito de produção. Vive o seu melhor momento no Palmeiras, desde quando chegou. Então, o Palmeiras, ele é tão, assim, regular e tão bom na praticidade que o Veiga não tá num grande momento como antes. Mas, em compensação, o Dudu e o Scarpa tão fazendo a diferença. Acho que uma pergunta que cabe pra você. Por que o jogador tá tão bem, de repente, quando ele se machuca, ele não consegue voltar tão bem? No mesmo ritmo, no mesmo nível? Olha, Celso, não é falta de ritmo, até porque ele tá jogando. Confiança? Não, acho que eu tô jogando até a sua fase, aquela fase ruim. E o Veiga tá passando nessa fase ruim. Ô, Miller, você teve alguma fase, assim, que você sentia que você não tava conseguindo executar o seu melhor? Sim, sim. É o que você falou, a falta de confiança. Você sentiu isso? Eu passei um momento ruim no São Paulo, nos anos 80, pós-Copa do Mundo, que eu não conseguia jogar, não tinha confiança pra fazer o que eu... Faltou, acho que, como eu falo, sempre que a cabeça joga tanto quanto os pés, eu tava sem confiança, a torcida me vaiando, e eu deixei me levar por aquilo, e passei um momento ruim, mas... E esse momento durou quanto tempo? Ah, durou um... Mais ou menos? Não lembro, não vou precisar pra você, que eu não tô lembrado, mas durou um tempo, mas sabe o que eu falei? Eu falei assim, eu só vou superar esse momento jogando. E aí? Voltando a marcar gols. Aí, contra a Inter de Limeira, eu fiz três gols no Morumbi, aí... Aí, saiu. Voltei a ter aquela, readquirir a confiança pra poder jogar mais leve. Legal. Olha, o São Paulo tá se movimentando pra segurar os principais jogadores do elenco. A gente volta, então, ao CCT da Barra Funda. Garrafá, o Tricolor renovou o contrato de alguém? Então, Michelle, no final de semana, nós conversamos com o Reinaldo e com o Igor Vinícius na Zona Mista. Ambos falaram que a possibilidade era muito boa de renovação, tanto o Igor Vinícius como o Reinaldo. Ontem, a gente trazia a informação que, com o Igor Vinícius, a negociação se encaminhou já pra um desfecho final. O próprio Marcelo Bassetti também tinha essa informação, deu essa informação ontem no site gazetesportiva.com. E o que a gente já pôr no dia de hoje é que o negócio tá palavrado entre São Paulo e Igor Vinícius. Ele atravessa um bom momento, tem um aval do Rogério Senna e ele vai firmar um novo vínculo com o São Paulo, que deve ir até o final de 2025. Sim, com o Reinaldo, a situação está encaminhado, encaminhando-se também para uma renovação de contrato, mas ela é um pouquinho mais lenta do que a do Igor Vinícius. E comenta-se, comenta-se, a gente vai apurar indo um pouquinho melhor, que até o Miranda, veja só, pra surpresa de muita gente, o Miranda também pode jogar, quem sabe, mais uma temporada pelo São Paulo. A gente vai continuar apurando. De momento é que o Igor Vinícius deve assinar nos próximos dias mesmo a renovação de contrato com o São Paulo. Michelle? Muito bem, tem que buscar essas renovações, né, Celso e Miller? Porque senão... O Miranda, eu confesso que estou surpreso também, porque havia um clima de fim de linha pra ele no começo da temporada. De repente o Rogério precisou dele e ele, sabe, conseguiu ir bem, então... Mas estou surpreso, viu, Miller? Não imaginava que haveria uma longevidade ainda do Miranda no São Paulo. Se fosse o São Paulo, eu não renovaria com o Miranda, com o Igor Vinícius é normal, até porque ele é jovem, né, e também fez gol, etc. Ele já estava bem antes do Rafinha chegar. Então, ali não tem problema. Mas com o Miranda, eu acho que ele não vai voltar a jogar na regularidade, em sequência de jogos, no nível como ele era acostumado. O Garrafa falou que fechou com o Igor Vinícius? Sim. Até o final de 2025, né? Ó, atenção a todos. Agora eu tenho um aviso muito importante pra todo mundo que curte a nossa programação esportiva, curte o Gazeta Esportiva, curte o Mesa Redonda durante todo o ano. Tá chegando a hora do Troféu Mesa Redonda! A votação já tá aberta, já tá no site troféumesarredonda.com.br. Entra lá, participe do Oscar do Futebol Brasileiro, escolhendo os melhores jogadores do futebol. Clica lá, troféumesarredonda.com.br. Tem toda a história do troféu, tem fotos, tem as edições anteriores. Gente, são 19 anos de troféu Mesa Redonda, né? Super bacana. E vote! Já votou, Celso? Ainda não. Eu sempre gosto de esperar um pouquinho mais pra... Dá uma avaliada. É, tem muito campeonato ainda. Mas você pode votar quantas vezes você quiser em quem você achar, tá certo? O Corinthians não costuma se dar bem contra o Atlético Goianiense na Neo-Química Arena. Mas o Timão vai ter que mudar essa história se quiser seguir vivo na Copa do Brasil. Fica de olho na reportagem do Thiago Salazar. Ninguém tem dúvida que quarta-feira... É o jogo do ano. Esse é o sentimento no Corinthians pra uma missão nada fácil. Reverter os 2x0 que o Atlético Goianiense abriu no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Fazer uma grande partida, buscar a classificação e tem que ser isso. Tem mesmo, Cássio, porque até hoje o Timão já recebeu o Atlético Goianiense 4 vezes na história da Neo-Química Arena e nunca sequer conseguiu marcar um golzinho. Além disso, o Dragão está em ascensão, hein? Numa sequência de três vitórias seguidas e um empate com apenas dois gols sofridos nos últimos quatro jogos. É, o Corinthians definitivamente vai precisar de uma noite especial pra se manter vivo na Copa do Brasil, uma semana depois de cair na Libertadores. Eu acredito que vamos dar uma boa resposta. Sinceramente, acredito que vamos dar uma boa resposta. Do lado de fora, a torcida já não esconde a impaciência. O jogo de amanhã será o último voto de confiança, a última chance da equipe reagir antes que o clima esquente de vez. É amanhã. É a última chance. É o jogo da vida. Afinal, o Corinthians não é brincadeira. Tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva. Salazar vai falar sobre o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Não é fácil, né, Salazar? O Vitor Pereira tem muitos problemas pra escalar esse time. Olha, Michele, vou dizer pra você que eu acredito, pelo que eu tenho aqui de apuração e pelos fatos, que os maiores problemas do Vitor Pereira estão relacionados à missão, como a gente mostrou aí, que é muito difícil, e ao controle do vestiário, que o vestiário tá quente, eles não estão se entendendo muito bem com o Vitor Pereira. Eu acho que esses são os principais problemas do técnico, mais até do que a escalação. O Corinthians que precisa dar vaga pra ir à semifinal. Se conseguir ir à semifinal, garante uma premiação de 8 milhões de reais, um dinheiro fundamental pro clube. E pra escalação, você me perguntou da escalação, o Vitor Pereira não vai poder contar com o Bruno Mendes, que já jogou pelo Inter na Copa do Brasil, com o Rafael Ramos, que está machucado. Então, o Fagner, né, a tendência aí, é natural que o Fagner retome a titularidade. Ele que começou o derby no banco e acabou tendo aquele problema falhando no lance que resultou no gol do Palmeiras. Mas o Léo Maná, jogador da base, que foi chamado ontem às prestas ali, já que falta um lateral, foi ele que treinou no time principal ontem. O Fagner treinou no time de baixo. E o Fagner, repito, ficou no banco no derby. A situação não está muito legal entre o Vitor Pereira e o Fagner, pelo jeito, e formação de bastidor. A tendência é que, mesmo assim, o Fagner jogue amanhã. Mas é uma situação que a gente tem que ficar esperto, ficar atento ao que está acontecendo entre o Vitor Pereira e o Fagner. Mas deve ser isso. Deve ser um Corinthians sem grandes surpresas, mas sem Rafael Ramos e sem Bruno Mendes. Agora vamos ver como é que vai ser amanhã, quando eu voltarei aqui, Michele, pra falar tudo sobre esse jogão, direto lá da Nel Química Arena. Eu não sei, falam assim, valeu, Salazar. Fala assim, é que o Vitor Pereira estava com um problema com medalhões do clube. O Fagner é um medalhão. Aí o Salazar vem com essa informação. Aí o William é um medalhão. Foi embora. Não, o William não tinha problema com ele. Isso é o que ele falou. Não, não, não. O William não tem, mas posso falar alguns jogadores que têm. Aí o Jô, medalhão. Foi embora. Aí o... Quem que é outro foi embora? Foi. Tem mais alguém que foi embora? O Matuana ou... Não, não foi. Mas por um problema... Mano era medalhão. Mas enfim, esses medalhões... Não, o Matuana era muito querido pelo Vitor Pereira e vice-versa. Ah, eu sei lá, hein, gente. Essa situação está meio estranha. Há ruídos internos, isso sim. Há ruídos sim, o Fagner e o... Agora, tem um detalhe. Se o Fagner estivesse jogando muito? É, ele errou já no clássico lá, né? Se estivesse jogando muito... Aliás, eu te pergunto, que jogador do Corinthians está jogando muito? O Cássio. Ponto. O Cássio, pelo que me consta, não tem problema com o Vitor Pereira. Medalhão. Sim, mas não tem problema. Quem... Porque a gente sabe de bastidores, jogador que está aqui lá. Mas são jogadores que não estão entregando. O Fagner. O Gil não está entregando. O Fagner não está entregando. O Fábio Santos é medalhão? É, o Fábio Santos tem feito bons jogos. O Fábio Santos tem feito bons jogos. Roger Guedes tem entregado? Medalhão? Não tem. Quando foi o último gol que fez o Roger Guedes? Tem problema também. Quer dizer, sabe? Então, o Renato Augusto voltou agora, estava contundido. Medalhão. Sim, mas estava contundido, estava fora. E fez bons jogos. O Renato Augusto, ok. O Renato Augusto voltou e mudou a cara do time. Mas quando o Renato Augusto estava bom, ele também botava o Renato Augusto no segundo tempo, Celso. Muitas vezes, porque precisava poupar o cara. Você tem um jogador, o Milder sabe disso, um jogador mais veterano, um jogador que se desgasta mais, você machucou. Aí a diretoria dá carta branca para o Vitor Pereira, porque ele justamente enfrenta os medalhões. E está ficando sem medalhão, hein? Está ficando sem medalhão. E aí, Milder? Não, você perdeu ainda. Não sei, Celso. É que a carta pode mudar de cor, né? Esse é o problema. Então, acho que... Michel, o negócio é o seguinte. Eu não gosto muito de falar de treinador, mas só para finalizar, eu digo assim. Quem é, não disse que é. É, o outro que vê que você é. Então, Vitor Pereira, acho que você não significa nada para mim, né? Até porque a gente não se conhece. O time do Corinthians, né? Aquilo que quando jogava, a gente fazia assim. Tinha a preleção do treinador e a palestra, só nós. Só os jogadores. Sim, porque é a melhor palestra. Nesse momento, é melhor que a do treinador. Por quê? Por quê? Porque ele bateu de frente já com os medalhões. Certo. No jogo passado, ele sacou o Fábio Santos. O Fábio Santos, com 30 e poucos anos, é melhor que o Piton. Isso aí, estou falando que é a prática. Eu acho o Fábio Santos um cara muito bom, mesmo já sendo velho. Ele tem sacado o Renato Augusto constantemente dos jogos. Eu acho um absurdo. Eu acho que ele está arrumando, assim, como diz o Mineiro, picuinha com os jogadores principais, desnecessariamente. Até porque agora, Celso, amanhã, ele vai precisar de todos esses jogadores. E o boleiro, nesse ponto, Celso, eu já vivi por 20 anos isso, o boleiro, quando tem birra do treinador, ninguém, nenhum treinador faz o boleiro jogar para o treinador. Vai ter uns 50 mil, 45 mil lá esperando também, caso não jogue bem. Sim, exatamente. Para ficar fungando ali na orelha deles. Então, eu, olha, Michele, o Corinthians tem muitas dificuldades no jogo de amanhã. E a dificuldade é a técnica, colocar em prática. Não tem colocado em prática em várias partidas. Sim, não é não, Celso? Em várias partidas. Então, a gente está vendo que amanhã é uma decisão. Beleza, é uma decisão. E agora? Eles esqueceram de jogar? Deixaram de ser bons? Não. Balboena, eu não abro mão. Renato Augusto, eu não abro mão. Estou aí, não. Fábio Santos, eu não abro mão. Não, Renato. O Mosquito e o Yuri Alberto na frente, eu não abro mão. Não dá para abrir mão também. Não dá para abrir mão desses jogadores. Celso, são jogadores decisivos atrás e na frente. Claro. Tirando o Cássio. O Cássio, por que ele não saca o Cássio? Porque o Cássio sempre fechou o gol. É. Em penalidade máxima, durante a partida. Acabou. Então, o importante é ele fazer o quê? E ele é um treinador que não tem essa sensibilidade de chegar e dizer assim, olha, eu preciso de... O Carlos Alberto Silva, quantas vezes eu falei isso para você? O Carlos Alberto Silva falava, você fazia isso direto? É. Ele juntava os medalhões e dizia assim, olha, eu preciso de vocês, me ajuda. Ah, o goleirado abraçava ele. Abraçar ele, né, gente? Olha. Último contato do dia com o Alexandre Silvestre. Agora o assunto é o Abel Ferreira. Teve nova reclamação do técnico Jorginho. É isso, Ale? Michele, você vai se lembrar que quando o Palmeiras recebeu o Atlético Goianiense, semanas, meses atrás, aqui no Allianz Parque, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o time do Jorginho jogou muito bem, abriu o placar, estava colocando o Palmeiras no bolso e aí no fim do primeiro tempo, em cinco minutos, o Verdão meteu quatro gols, virou o jogo e resolveu a parada. Na entrevista coletiva, o Abel elogiou a postura do time do Jorginho na questão toque de bola, passe, ataque, mas disse que o time não marcava, que dava espaço. O Jorginho, do outro lado, ficou muito bravo na entrevista também, dizendo que o Abel sequer o cumprimentou na entrada do campo, na saída, e que o Abel e a comissão técnica dele portuguesa falam horrores para as arbitragens, que é um absurdo, papá. Então, ali já teve uma rusga. Ontem, a gente mostrou Mano Menezes e Cuca também descontentes com a postura e declarações do Abel Ferreira se achando bonzão. Algo nesse sentido. E hoje foi a vez do Jorginho, técnico do Atlético Goianiense, que vai enfrentar o Corinthians amanhã, dar uma entrevista para os nossos amigos dos canais Disney, para ESPN, e destruir, detonar o Abel Ferreira. Vamos ouvi-lo. Eu estou abrindo meu coração e não quero briga com ninguém. É uma sacanagem o cara chegar e querer falar que ele enxergou mais do que o Cuca. É isso aí, cara. É uma falta de respeito para mim. Entendeu? Então, não é uma questão, porque eu já fui chamado de xenófago. Olha só, a que ponto nós chegamos? A que ponto, quando as pessoas vencem? As pessoas esquecem. Por exemplo, se um treinador brasileiro fosse para dentro do vestiário escutar música na hora do pênalti, ele seria chamado de covarde. Mas, por que ganhou? Nada acontece. Está tudo certo. Não tenha dúvida. O Abel é muito bom treinador e ponto final. Não está em discussão a questão da capacidade dele. O que está em discussão, principalmente nessa situação, é que ele não descobriu o futebol. Nós não estamos na época ali em que portugueses estão vindo para cá e descobrindo o futebol. Esquece. O que aconteceu com o Jorge Jesus foi algo extraordinário o que está acontecendo. Mas, por que tem um elenco como o Flamengo e tem um elenco como o Palmeiras? Eu quero vir ele fazer o que ele está fazendo. Vem aqui no Atlético. Vem aqui e vai ser campeão brasileiro. Com todo o respeito, vou usar uma passagem bíblica para deixar uma pergunta para vocês aí. Será que tem mais gente, além do Caim, com inveja do Abel? Ai, será que é inveja, gente? Mas aí, me desculpa, eu não vejo inveja, não. Eu também acho que não. Se o Abel estivesse lá na daily, super simpático aos outros treinadores, fazendo boa relação e tal. Assim, sabe, também acho que é cultural. Assim como eu falei do Vitor Pereira, eu acho que é cultural. Às vezes você dá palpite sobre o trabalho do outro. Eu não acho muito ético, eu não acho isso muito correto. Então, se ele está aqui e ele vai falar, joga contra o Atlético. Ah, o Atlético deixou muitos espaços e eu aproveito. Sabe, você está cordetando o trabalho do outro. Se você vai falar assim, ah, o Cuca vai ver depois. E se ele assistir, ele vai ver que ele tinha outros espaços. Tipo, eu vi no campo. Ele não viu. Então, passa uma soberba, passa uma superioridade. E ele costuma fazer isso, né? Porque é desnecessário. Então, eu entendo essa manifestação antipática ao que diz o Abel. Então, a inveja aí, eu acho que não cabe essa percepção de inveja. Não é questão de ciúme. O Abel falou, agora tem que ouvir a resposta. Se você aponta o dedo para o outro. Para o trabalho do outro. Para o trabalho do outro. Você tem que estar preparado também, ser cascudo, para ouvir respostas e coisas que você não vai gostar de ouvir. Ponto. Cada um faz o seu. Simples assim, fica muito mais fácil. Imagina, chegar aqui e falar assim, então, eu estou comentando bem, mas a Michelle já não apresenta. O Milner não tem nada a ver. Então, sabe? Nem continuou com essa brincadeira. Não faz o menor sentido. É isso que eu estou colocando. Fala do Milner. Fala, Milner. Não fala, não. E aí? Para mim, o Abel foi mal. E o Cuca também foi mal nas suas declarações. Foi? É porque, lembra o que ele falou? Ah, porque um goleiro, o Ayrton caiu seis vezes no mesmo lugar. E daí? Ele pegou o último pênalti do jogador do Atlético. Você não pode... O jogador estava ouvindo com o fone, com o Scarpa. Não é jogador dele. É jogador do Palmeiras. Então, para mim, ele foi pontualizando nessas declarações. E o Abel também. O Abel também foi muito mal. Então, os dois foram maus. E o Jorginho? Fala do Jorginho? Perfeito. E o Mano falou o quê também, do Abel? O Mano fez uma ironia. Eu falei assim, vocês já tiveram uma aula aí outro dia? Sem fim do Abel. De como fazer e tal, né? Quer dizer, não precisa. É desnecessário. É desnecessário. Bom, seguinte. Vamos para o resultado da nossa enquete. Eu vou falar só a enquete rapidinho. Em qual torneio de mata-mata o São Paulo tem mais chance de se dar melhor? O pessoal disse que a maioria vai se dar melhor na Sul-Americana. 88. Nossa, 88% dos voos são na Sul-Americana, como o Celso Cardoso disse aqui. E o Miller também. E o Miller também. E eu quero mandar um beijão muito grande para o seu Aldo, aqui de São Paulo. Pai da nossa querida Vanessa. Ó, seu Aldo. Cadê a foto do seu Aldo com a caneca do Gazeta Esportiva? Aê! Ganhou a caneca de Dia dos Pais. Ele pediu a caneca do Gazeta Esportiva. É sua, seu Aldo. Assiste todo dia o nosso programa. Toma o seu chazinho aí, bem gostoso, tá? Ó, beijo, Vanessa. E o Gazeta Esportiva fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência. Valeu, Miller. Beijo. Beijo para o Benjamim. Beijo para a filhota. Tchau, Celso. Beijo. Acabou. Fiquei agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.